Que o Game Pass é o melhor custo-benefício, o melhor serviço de assinatura mensal de jogos, ninguém discute mais. Agora, já pensou você ter tudo isso pagando ainda menos? Então fica ligado no vídeo que eu vou explicar como comprar Xbox Game Pass Ultimate mais barato. E existem duas situações, tanto para aqueles que já são assinantes Game Pass Ultimate, como aqueles que vão assinar pela primeira vez. Então simbora! Fala galera! Para quem ainda não me conhece, eu sou o Gui e nesse canal estou trazendo dicas, notícias, análises, enfim, tudo do universo do game. Então se for novo por aqui, já fica o convite para você se inscrever. E é o seguinte, sem enrolação direta ao que interessa, eu só peço que vocês assistam o vídeo até o final, que eu vou ser bem objetivo. Mas para vocês não se confundirem na hora de fazer o que eu vou ensinar aqui e acabar dando errado. Inclusive, quero dizer que o que eu vou ensinar aqui é oficial da própria Microsoft, não tem risco de banimento. Se vocês seguirem exatamente como eu vou ensinar nesse vídeo. Já aproveito para registrar um agradecimento para o meu amigo Rafa, que deu a dica e que funcionou com ele, funcionou comigo. E caso você, assim como eu, estava pagando mensalmente lá os R$44,99 de Game Pass Ultimate, vai gostar demais de economizar aí mais de 50% por ano no valor da assinatura. Logicamente tem pessoas que tem o perfil de não estar assinando todo mês. Então, isso aí vai para cada um, cada caso é um caso de acordo com as suas preferências. Então, primeiro eu vou falar para você que assim como eu já estava, já tinha assinatura do Game Pass Ultimate, a primeira coisa a fazer, obviamente, é deixar expirar a sua assinatura atual. Você só vai poder fazer isso quando não tiver uma assinatura válida. Expirou a sua assinatura, no dia seguinte você vai fazer o seguinte, em vez de comprar e renovar o seu Game Pass Ultimate, inclusive tem aquela renovação automática, você tem que desativar aquilo lá no seu Xbox, porque senão ele vai prorrogar automaticamente. Desabilita, primeiro de tudo, a renovação automática, caso for essa a sua situação. E aí sim, com a assinatura devidamente expirada, você em vez de comprar e colocar um cartão de Game Pass Ultimate, o que você vai fazer? Você vai comprar um cartão de 12 meses da Live Gold, 12 meses de Xbox Live Gold, que está saindo por R$199,99. Você pode comprar tanto em lojas físicas aí no mercado, como em aplicativos aí de bancos digitais também, que oferecem esse tipo de venda. Inclusive, normalmente nos aplicativos de banco digital você ainda tem cashback, ainda vai acabar saindo um pouquinho mais barato que vai estar, inclusive, o meu caso. Em vez de pagar R$199,99, o meu saiu por R$193,00, mais ou menos. Você ainda economiza aí mais uns reazinhos aí, não custa nada, né? E aí depois de adquirir o código de 25 dígitos, você vai aí na loja da Microsoft em Resgatar Código e vai digitar aí o seu código de 25 caracteres. Pode resgatar, o sistema vai mostrar para vocês aí essa mensagem, confirmando que você vai estar ganhando uma assinatura de 12 meses do Xbox Live Gold. É só confirmar e aí tudo pronto para começar. Você já é Xbox Live Gold, inclusive do lado do seu usuário, ele vai aparecer lá no canto superior esquerdo, né? A palavrinha Gold. Muito bem. Então, nesse caso, como eu falei, eu vou falar primeiro para quem já tem assinatura e depois para quem não tem. Só vai mudar nessa segunda fase aqui, nesse segundo passo. Então, você vai precisar fazer o quê? Vai comprar também um cartão de um mês de Xbox Game Pass Ultimate que está R$44,99. Como eu falei, em aplicativo de banco digital você também pode pegar um descontozinho aí. Às vezes está rolando aí um 10% de cashback. Já dá uma economizada, já sai em vez de R$44,00 por R$40,00. Então, no frigir dos ovos, o total, olha só, você já economizou muito, né? Você vai deixar de pagar R$539,88 por ano e vai pagar apenas R$244,98. E se você não tiver cashback? Se tiver cashback, esse valor ainda vai baixar um pouquinho mais. Aí, da mesma forma, vai na loja da Microsoft e vai na opção resgatar, digitar o código aí de 25 caracteres. E aí, pronto, ele já vai avisar que você está fazendo um upgrade de assinatura. Ingressar no Xbox em pé do Ultimate para o upgrade de assinatura restante. E aí, vem um detalhe interessante. Você pode fazer isso daí em até 36 meses. Olha, a própria Microsoft, como eu falei, a informação oficial, né? Fazendo isso, ele já te avisa que você pode ficar até 3 anos. Ou seja, se você comprar 3 cartões de Live Gold e tiver um prazo de Live Gold de 36 meses, com apenas um único mês de Xbox Game Pass Ultimate, você vai transformar esse período de 3 anos todo para esse upgrade aí do Game Pass Ultimate. Então, para quem quiser, show de bola. Eu coloquei só um ano. Quando terminar o meu ano, eu vou até tentar de novo fazer isso. Eu vou até aproveitar, caso alguém já faça isso, né? E já fez alguma vez, deixa nos comentários se depois você tem como fazer novamente ou se é uma única vez. De qualquer maneira, esse ano está garantido essa economia bacana aí no bolso. E agora vai, como eu falei, a diferença. Se é a primeira vez que você está assinando, você colocou a sua Live Gold e em vez de gastar com esse cartão aí de R$ 44,99 do Game Pass Ultimate, para vocês que nunca assinaram, a primeira vez que vai assinar por essa conta de usuário, aí fica melhor ainda, porque vocês vão pagar só R$ 5,00 aí. Vocês vão direto. Vou deixar o site, é só entrar no site da Microsoft. Você tem aí R$ 5,00 apenas no valor. Ou seja, vai sair por R$ 205,00 o seu ano de Game Pass Ultimate. Que coisa melhor que isso? E aproveitar aí centenas de jogos é muito bom. Mas diz aí nos comentários, você já sabia disso? Ou assim como eu, ficou feliz de saber que você pode economizar um din-din muito bacana? Como eu falei, muita gente já poderia saber disso, mas se você não sabia assim como eu, agradeço muito você deixar aquele like bacana, se inscrever se ainda não for inscrito. Ajuda para que a gente traga ainda mais dicas e notícias, sempre compartilhando. O que é bom para mim, eu gosto de compartilhar com a galera, para todo mundo aí, aproveitar também. Como sempre, um desejo de saúde e paz para todo mundo. Um forte abraço, muito games é claro. Até o próximo vídeo aqui, ou live. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho